Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade, a TV Câmara segue trabalhando. Mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias, seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossos jornalistas. Bom, então vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas agora há instantes pelo secretário de Saúde, o Denis Borim, na live diária, que contou aí, como você viu, com a participação do secretário de Agricultura, Pedro Pessuto, e da secretária de Assistência Social, Patrícia Lisboa, que falaram sobre as ações aí de suas pastas neste momento complicado. Bom, então até hoje, 22 de abril, foram confirmados pela saúde 68 casos positivos da Covid-19 em Rio Preto. Em investigação, são 128 casos, 125 casos, dos quais 99 são de profissionais de saúde com suspeitas da doença. E destes 68 infectados, 28 são considerados curados até o momento, né? E em tese estão imunes ao novo vírus. E até agora, oito mortes foram confirmadas em decorrências do novo coronavírus. Lembrando ainda que as pessoas com qualquer dúvida a respeito do novo coronavírus, quer saber de sintomas, diagnóstico, etc., liga no 0800, está aí embaixo o número, 0800 7722 123, já que, segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos 80% dos casos, das demandas desse telefone estão conseguindo, são resolvidas por telefone mesmo, evitando que as pessoas se desloquem desnecessariamente até as unidades de saúde. Quero pedir para pôr também os telefones aqui da TV Câmara. Nós estamos ao vivo agora pela manhã. Nosso WhatsApp é o 991637905 e também o 32147766 é o nosso telefone fixo. Lembrando que nós temos aqui, eu recebi alguns recados de telespectadores, do Fábio de Guapiaçu, que diz que acompanha diariamente aqui a nossa programação, gosta bastante da TV Câmara. Então, um abraço aí ao pessoal de Guapiaçu, a TV Câmara chegando, Guapiaçu aqui pertinho, né? E recebi também mensagem da Valdete, do bairro Zé Menino, aqui em Rio Preto. Ela que também acompanha diariamente a programação da TV Câmara. Mandar um abraço pessoal do Zé Menino e de toda a região norte de Rio Preto aí, que eu tenho certeza que acompanha toda a programação da TV Câmara. Passar uma atualização aqui do mundo dos casos de coronavírus, já são 2.580.729 infectados, com pelo menos 178.371 mortes. Por outro lado, já são 693.093 pessoas recuperadas e em tese imunes, como eu sempre digo em tese, porque ainda está em estudo, mas a maioria dos infectologistas, virologistas, acreditam que uma vez contaminada e curada, a pessoa está imune a uma nova infecção. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 826.240 contaminados. Já é também o país com o maior número de mortes, com mais de 45 mil vítimas, ultrapassando assim Itália e a Espanha, que até pouco tempo atrás eram os epicentros mundiais da epidemia. E no Brasil, são 43.079 infectados, 24.325 recuperados e infelizmente 2.741 mortes, a maioria na capital, São Paulo. Mas a gente tem visto uma situação de caos também em Manaus, no último final de semana, imagens chocantes de corpos sendo enterrados em valas comuns, porque não está dando tempo de abrir, infelizmente, covas individuais. É lamentável isso, né? Bom, e como a gente adiantou na segunda-feira, o prefeito Edinho Araújo seguiu o decreto do governo do estado de São Paulo e prorrogou até dia 10 de maio o isolamento, o estado de calamidade social em Rio Preto, com a determinação aí, orientação do isolamento social e a abertura apenas de comércios essenciais e com uma série de restrições. E a partir desta segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 27, pessoal que usa os ônibus do transporte coletivo vai ser obrigado a usar máscara tanto dentro dos ônibus como lá no terminal urbano. E sobre isso, a gente tem um vídeo rapidinho aí, dois minutinhos, que é do Ministério da Saúde, que se você não puder comprar ou não encontrar máscara, eles ensinam aí um jeito fácil, para quem sabe costurar, né? Um jeito fácil de fazer a sua própria máscara de pano. Vamos conferir. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, tá aí então esse vídeo ensinando aí você a fazer a máscara de pano, mas segundo o secretário de saúde, qualquer coisa, um pano que você amarrar, qualquer barreira mecânica é eficiente, já ajuda bastante contra o vírus. Bom, sobre a prorrogação do decreto, só para registrar, o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, também estendeu até 10 de maio as restrições de público aqui na Câmara Municipal, com isso as sessões seguem até o dia 10 de maio, também com a proibida entrada do público, tudo para evitar aí a proliferação do coronavírus, mas você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara. Bom, sobre a prorrogação do decreto de calamidade e orientação de isolamento social até 10 de maio, eu vou conversar agora com o presidente da CIRP, o senhor Kelvin Kaiser, para saber como é que o comércio está reagindo a isso, teve uma nova orientação permitindo, flexibilizando aí a abertura de mais atividades, mas mesmo assim a maioria do comércio segue fechado. Eu estou com o Kelvin aqui no Skype, bom dia Kelvin, me ouve bem? Oi Alexandre, bom dia, tudo bem? Legal Kelvin, queria que o senhor falasse como é que o comércio e os empresários receberam essa prorrogação até 10 de maio, se muda alguma coisa, se vocês concordam com isso, acha que dá para abrir mais alguma coisa, qual que é a posição da CIRP? Ok Alexandre, a posição da CIRP, primeiro a gente estava aguardando o pronunciamento do governador, já que a gente havia pedido para o governador e também para o presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que avaliassem a questão da flexibilização regional e não por Estado, não olhando os números da capital e alguns números do Estado, e sim da regionalidade de cada cidade. Com a prorrogação do decreto, como o governador fez, nós vimos que essa demanda não foi atendida. Na sequência, na segunda-feira, nós vimos o pronunciamento do prefeito Edinho prorrogando. O nosso receio é de que houvessem novas restrições com a flexibilização que já tinha sido feita na semana passada. Então, o prefeito Edinho permaneceu a flexibilização que havia sido feita, o que já ajuda alguns comerciantes, que antes não podiam abrir, agora vários conseguem abrir, ou em algum tipo de atendimento como o drive-thru, outros já na parte de prestação de serviço, com horário agendado e algumas restrições, isso permaneceu até 10 de maio. E com relação ao governo federal, nós vamos ter hoje o pronunciamento do governador Doria, dizendo o plano de flexibilização que vai ser implantado a partir de 10 de maio. Ô Kelvin, para a gente finalizar, vocês acreditam que pela situação que Rio Preto está hoje, daria para ter uma liberdade maior de novas atividades? Vocês chegaram a fazer esse pedido ao prefeito? Como é que está essa negociação? Fizemos sim, tanto para o prefeito quanto para o governador, Alexandre. A gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento de acompanhar os números. Nós temos falado muito isso para os comerciantes e a gente entende a situação de quem não consegue abrir shoppings, academias, eles todos têm conversado muito conosco. Um mês sem poder faturar, não é brincadeira em tudo isso que o Brasil vive hoje, nesse momento pós-crise que a gente está enfrentando. É muito complicado, a gente entende isso, mas depende muito da população. A população cumprir as ressalvas que foram colocadas, usar a máscara, os estabelecimentos cumprirem o que foi pedido, todo mundo contribuir. Porque se houver um aumento do número, a gente tem que retroagir. Ao invés de ampliar a flexibilização, tem que retroagir. E é isso que a gente não quer. Então, existe sim essa expectativa nossa. Foi pedido para o prefeito, foi pedido para o governador, com muita responsabilidade. Acompanhando os números da saúde, a gente acredita que pode ter sim uma flexibilização maior a partir de 10 de maio. Legal. O que é óbvio, o senhor citou academias, tem sido um dos setores mais prejudicados aí, porque a academia não tem nem previsão de volta segundo o decreto do Estado. Eu tenho recebido algumas perguntas aqui, o pessoal quer saber de clínicas, por exemplo, pilates, fisioterapia. O senhor tem alguma informação se isso está podendo funcionar, não está? Temos sim, Alexandre. Esses podem funcionar sim. São considerados itens de necessidade básica. Então, pilates, fisioterapia, nutricionista, fono, médico, todos esses podem sim atender, só que tem que seguir toda aquela ressalva de máscaras, distanciamento, etc. Mas todos eles estão abertos. Na verdade, eles nunca estiveram fechados. Eles sempre estiveram abertos. Então, eles podem atender sim. Aproveitar para o senhor estar por dentro de todos os decretos aí, eu sei que não é a sua área, mas uma dúvida que chega também aqui, infelizmente a gente também não tem a resposta. Questão de áreas de lazer de condomínios fechados. O senhor tem alguma informação sobre isso? Aí é mais responsabilidade do condomínio, na verdade, não entra tanto na questão pública, nos decretos, na questão comercial. Mas o que tem feito, Alexandre, toda a área de convívio, de comum convívio, tem sido fechada. Tem sido recomendado que seja fechada. A não ser que o condomínio se responsabilize por fazer todas aquelas questões do decreto. Higienizar de três em três horas, se for uma academia de condomínio, higienizar após cada aluno utilizar, o que é muito difícil de controlar. Isso pode gerar uma epidemia localizada dentro do prédio. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande em tomar a decisão de permanecer com essas áreas abertas. Tá certo, gente. Tá aí, então, o presidente da CIP. O senhor quer falar mais alguma coisa antes de a gente finalizar? Quer ouvir? Alexandre, mais para te agradecer e dizer que existe realmente uma dificuldade muito grande de interpretação do decreto. Nós fizemos uma live de quase 15 minutos com a Miriam, lendo o decreto item a item, também com o doutor Cássio, presidente da Sociedade de Medicina. Tá disponível no site da CIP. E para quem quiser, a gente conseguiu fazer uma interpretação do decreto por vídeo, item a item. Tá certo. Eu agradeço muito o presidente da CIP, Kelvin Kaiser, que está sempre à disposição, falando aqui com a gente, esclarecendo e mandando uma mensagem para os empresários que a gente imagina e entende e devem estar num momento bastante difícil, talvez o pior momento aí dos últimos anos, da última década. Muito obrigado ao Kelvin Kaiser. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa questão do decreto, porque amanhã, quinta-feira, dia 23, a Câmara de Rio Preto volta a se reunir e na pauta aí nós temos vários projetos e você confere todas as informações com o jornalista Matheus Camargo. Matheus. Os vereadores de Rio Preto analisam oito projetos na décima sessão ordinária de 2020, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 23 de abril, em decorrência do feriado de Tiradentes, que acontece no dia 21. Um dos projetos que será analisado em urgência, tanto na legalidade quanto no mérito, é do vereador Zé da Academia do Patriotas, que permite a manutenção ou restabelecimento do pagamento de auxílio atleta no período de quarentena imposto pela pandemia do novo coronavírus. Outro projeto que será analisado também é de autoria do vereador Zé da Academia e também trata do auxílio atleta. Será analisado em primeira discussão e permite o pagamento do auxílio a atletas e técnicos de modalidades esportivas que não são inclusas no calendário de jogos abertos e nos jogos regionais. Na pauta, dois projetos do Executivo estão em votação. Eles incluem áreas no perímetro urbano de São José do Rio Preto. O terceiro projeto do Executivo é o que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do município. Todos os projetos estão em segunda discussão. Também em segunda discussão, proposta de Jean Donelas do MDB, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Em primeira discussão, projeto de lei de Renato Pupo, do PSDB, que institui o uso do colar de irassol como instrumento auxiliar de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Por fim, da mesa diretora, a fixação do subsídio dos vereadores para o bienio 2021-2024. Essa é uma exigência constitucional de uma legislatura para a outra. A sessão tem início às 17 horas e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, Canal 4 da NET, 28.2, sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Está aí, então, os itens que serão analisados. Lembrando, como eu já disse, a Câmara segue a orientação dos decretos estadual e municipal, portanto, a entrada de público está proibida. Os vereadores utilizam microfones individuais, espaçamento entre as mesas, tudo devidamente higienizado e, claro, você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara a sessão a partir das 5 horas da tarde desta quinta-feira, dia 23 de abril. Bom, gente, ainda dando sequência aí à questão do decreto que prorrogou até o dia 10 de maio a situação de quarentena em Rio Preto, com restrições ao funcionamento do comércio, a gente conversa agora com o presidente do SimComércio, o senhor Ricardo Arroio Martins. Ele está por telefone comigo. O senhor me ouve, seu Ricardo? Ouço, sim. Ah, legal. Muito obrigado por nos atender e gostaria de saber a opinião do SimComércio. A gente sabe que o SimComércio tem uma atuação forte aqui no Calçadão, que, infelizmente, é uma das áreas mais atingidas aí pelo decreto. Como é que o SimComércio está encarando essa situação e qual a expectativa para os próximos dias ou até meses? Bom, um bom dia a você e a todos os velhos espectadores. O SimComércio finaliza da forma seguinte, nós precisamos da abertura do comércio o quanto antes. Nós sabemos que existem vários pontos que já estão fazendo o drive-thru, mas isso não representa nem 15% da venda das lojas que estão abertas. Várias lojas não estão nem abrindo porque só de energia eles gastam mais do que eles vendem por dia. Isso é muito preocupante porque nós sabemos que, com o fechamento, muitas lojas não irão reabrir, como já está acontecendo. Isso aí o número de desemprego vai aumentar. O pessoal, quando começar a passar fome, ver seus filhos passando fome, pode até desencadear para outros lados, a qual nós não gostaríamos. E é preocupante, sim, porque vão ter pontos vazios, vão ter desemprego. Isso é o que a gente fica mais preocupado. Nós podemos analisar o seguinte, se o funcionário de posto, ele é imune, o funcionário do supermercado, ele é imune, o funcionário da ótica, ele é imune? Não. Ele é um ser humano como todos os outros. Então, eu acho que o comércio poderia ser aberto, desde que gradualmente, com horários restritivos, e usando toda a máscara, álcool em gel, dando o espaçamento de 2,25 metros, isso aí não iria trazer aumento da pandemia para a nossa cidade. Nós temos ouvido vários reflexos e relações e falas de médicos, a qual Rio Preto não atingiu um número que possa ser preocupante. E eu acho que, sim, se nós tivermos todas as seguranças, nós poderíamos realmente, o prefeito, reanalisar. Pois a gente está aqui preocupando, não somente com a doença, que é lógico que existe, nós temos que ter as prevenções, mas com o fechamento das lojas, eu acho que nós vamos ter um número de desempregados muito grande em Rio Preto. O senhor tem alguma informação a respeito de demissões já no comércio? Como é que está essa questão, como os empresários... Veja, como nós estamos ainda, estou praticamente todo mundo fechado, tem muita gente usando o direito de férias, outras estão usando outras formas que o governo nos deu, mas o número de desempregados já começa a aparecer, como o número de lojas que já começaram a fechar. Inclusive, grandes lojas que nós temos aqui no setor de imitismo, já fecharam as suas portas. Agora, o número exato nós ainda não temos, porque praticamente está todo mundo fechado, a gente não consegue dados exatos. Sr. Ricardo, aquele apoio que... Bom, o governador vai falar sobre isso logo mais à tarde, mas que o próprio governo federal já anunciou, isso não tem sido solução, talvez um paliativo para alguns dias. Mas como é que o senhor encara essas medidas do governo para os empresários? Olha, se for medidas financeiras, é uma coisa do seguinte, nós sabemos que se você fizer um empréstimo hoje para poder fazer, faça seus compromissos, dentro de alguns dias ele começa a vencer. E o empresário não está preparando, porque simplesmente além do quê, os juros vêm. E nós não temos como fazer com lojas fechadas. Então, isso é muito preocupante. Agora, se for o termo de você fazer a abertura, o atleta e o drive tour, nós também achamos uma coisa desnecessária, como falei no começo, porque as vendas são muito pequenas e simplesmente as despesas são muito grandes. Tá certo. Para a gente finalizar, qual seria a solução, se o SimComércio pudesse decidir, o que o senhor proporia, o que o senhor faria? Eu simplesmente proporia, certo, uma abertura gradual, certo, com horários flexíveis, com todas as seguranças que o Ministério da Saúde exige. Isso já tem outras cidades já começando a fazer, certo. E isso aí, por exemplo, nós podemos ver em Uberá. Uberá está abrindo segunda, quarta e sexta, com horários reduzidos, como para todo mundo, desde que você mantenha todas as normas que o Ministério do Trabalho faça. Nós vemos aí, Curitiba, Curitiba, o próprio prefeito, já são 2 milhões de habitantes, está toda ela aberta. E outras cidades que já estão flexibilizando. Nós sabemos que sempre temos que o prefeito tem que tomar cuidado, porque o próprio Ministério Público pode intervir, mas eu acho que a solução hoje, para a volta à normalidade, nem que seja uns 50%, 60%, seria essa, a abertura do comércio em horários flexíveis, até que simplesmente mostre que a pandemia acabou, com que a gente possa voltar a trabalhar normalmente, aqueles que conseguirem ficar abertos. O senhor chegou a fazer essa proposta para o prefeito? Tem mantido contato? Tem, nós já conversamos, já mandamos, inclusive, até ofícios, pedindo isso aí. E, simplesmente, até hoje, nós sabemos que ele tem que... Ele está seguindo o que o governador faz. Já mandei também um ofício para o presidente da República, um ofício para o governador, mostrando que o comércio, ele necessita da abertura o mais rápido possível. Existem pequenos e micro, que representam 99% das firmas hoje em Rio Preto e no Brasil, e que não tem sustentação para ficar mais fechado. Ele, praticamente, as dívidas estão remontando, e você sabe, após o segundo mês, a pessoa não consegue mais escalonar essas dívidas para poder manter o seu negócio aberto. E são muitas famílias que estão dependentes disso, então, nós temos que olhar com um pouquinho mais de zelo e o caminho para isso. E o pior é que eu acho que isso deve desencadear aí um estresse, uma depressão na pessoa, vendo chegar a conta e não tem de onde tirar, deve desencadear ainda outros problemas aos empresários, é uma situação complicada mesmo. Olha, veja bem, se eu puder falar mais um pouco, eu posso dizer o seguinte, não está sendo analisado o número certo de agressões que estão estando dentro de casos, está sendo mantido em sigilo, não está sendo analisado que a pessoa, ela com 600 reais, ela pode mal e mal fazer a compra, mas ela não paga o aluguel, ela não paga a luz, ela não paga a energia, mesmo com que tudo seja adiado, prorrogado, mas uma hora vence. E isso aí é onde a gente vai ver, simplesmente vai somar mil nos vencimentos e a gente vai ter que ter muita habilidade para poder fazer nossas negociações com os fornecedores, de energia e tudo mais. É muito fácil. A própria prefeita, eu já fiz o pedido, e ele sabe disso, para saber como é que iria ficar o IPTU e o ISS. E ele simplesmente, no dia da reunião, me falou que simplesmente não tinha como batear, porque a prefeitura já tinha os compromissos com esse dinheiro. Quer dizer, a prefeitura, ela tem os compromissos e vai cumprir porque ela está recebendo daqueles que têm condições de pagar. E nós, empresários, é que ficamos com mornos do que vai acontecer. Então, ninguém está olhando com os devidos cuidados para aqueles que geram emprego, que geram receita para o município e para o país. E isso aí é o que eu volto a insistir. É muito preocupante. Está certo. Eu agradeço demais a entrevista do senhor Ricardo Arroyo Martins, presidente do SimComércio. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Fica à vontade. Eu simplesmente gostaria de falar o seguinte a todos os empresários. Nós estamos na luta. Vamos continuar tentando fazer com que as autoridades reconheçam as necessidades nossas e lutando para que simplesmente seja preservada a democracia no país. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Ricardo, presidente do SimComércio, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Rio Preto. Muito obrigado. Bom, gente, lembrando, a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara. O nosso WhatsApp está embaixo. Se você quiser mandar mensagem aqui para a gente, é o 991-63-7905. E temos também o nosso telefone fixo, é o 3214-7766. Bom, sobre essa fase difícil que a gente está atravessando aí, como a gente acabou de ouvir o senhor Ricardo, enfim, está todo mundo sofrendo, mais, menos, mas todo mundo está sofrendo aí. E, nesse momento, parece que todo mundo vira especialista de tudo, todo mundo sabe de tudo, principalmente em redes sociais. E, sobre isso, o presidente da UAB de Rio Preto, Marcelo Henrique, escreveu um artigo bastante interessante na edição de ontem do Diário da Região, fazendo uma reflexão sobre esse momento. E a gente aproveita e conversa com ele também sobre esse assunto. Doutor Marcelo, bom dia, me ouve? Sim, bom dia, Alexandre. Tudo bem com você? Tudo jóia. Tirando o coronavírus, está tudo certo. É, para todos nós. Para todos nós. Doutor Marcelo, me chamou a atenção o artigo que o senhor escreveu ontem no Diário, fazendo uma reflexão desse momento, né? Que, em uma linha, a pessoa sabe mais que um cientista, sabe mais que um médico, e todo mundo vira especialista de tudo. Queria abrir o espaço para o senhor fazer essa reflexão aqui com a gente. Então, Alexandre, eu, assim, acho que como todas as pessoas, tenho usado mais as redes sociais, a internet, de uma forma geral, para se informar e comunicar com outras pessoas. E a gente tem percebido que virou, assim, um cenário em que todo mundo fala, sem muito estudo sobre aquilo que se fala. A verdade é a critério da pessoa que quer passar aquela mensagem. E isso, me parece que não é muito bom para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento da nossa democracia. Nós não podemos nos esquecer da ciência, nós não podemos deixar de estudar e ter a responsabilidade daquilo que falamos. para que isso não está tirando o direito absoluto das pessoas sobre a opinião, sobre falar, sobre se expressar. Mas nós temos que ter um certo cuidado, porque, às vezes, eu percebo, às vezes, com amigos e até familiares, que se você faz uma fala que não interessa aquilo que a pessoa acha que é a verdade, já vira ali um conflito e você não tem diálogo. Vira-se um monólogo, onde só aquela pessoa fala como se tivesse a outra obrigação de aceitar a opinião dela. Então, eu acho que isso não é bom. Isso atrapalha o desenvolvimento da sociedade e eu acho que essa foi a ideia da reflexão que apresentamos no artigo publicado ontem no Diário da Região. É a chamada pós-verdade, né, doutor? Você alerta a pessoa, isso é fake news. Ah, é mentira, mas poderia ser verdade. Aí fica difícil o diálogo, né? É, nós estamos vivendo realmente um momento assim, que a pessoa quer impor a vontade dele sobre a outra. Eu acho que é aí que nós temos, aí que tem que refletir. Nós temos que saber ouvir, é diálogo e não monólogo. Né, nós precisamos dialogar, ouvir o outro e depois você fala. E assim por diante. Nós temos que voltar o básico, né? Então, por quê? Porque de repente com o diálogo alguém vai dar um fundamento diferente daqui. E o fundamento se dá quando você estuda, quando você procura uma informação confiável, né? Nem tudo é sério, nem tudo é errado. A vida é assim, né? Não existe, nós estamos vivendo oito ou oitenta. Não existe o equilíbrio, o necessário para que a gente possa debater um assunto. Ninguém é dono da verdade. Então, nós temos que saber ouvir. Então, proferir o seu pensamento, ou desenvolver o seu pensamento, para que a gente possa avançar no desenvolvimento da sociedade. O mundo não vai acabar com o fim da pandemia, nem também os governantes. Nós entramos, vivenciamos diariamente o debate eleitoral. Quem será o candidato da próxima eleição? E deixamos de analisar muitas vezes e cobrar, que é um direito do cidadão, obrigações dos gestores públicos. Isso está lá previsto na Constituição Federal, que é o respeito à legalidade, à impessoalidade, moralidade pública, eficiência do serviço público. São direitos do cidadão. Então, ele entra para um debate vazio, um debate muitas vezes nutrido de ódio, nutrido de raiva, de revolta, de vingança, onde não se chegará a nada. Nós precisamos evoluir no sentido de estude o que fala. Isso não significa que você tem que estudar tudo, mas procure ouvir quando você percebe que o argumento do outro pode ser diferente, ou pode alterar a sua forma de pensar. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco mais de paciência. O momento agora é de serenidade. O momento agora é de esperar o tempo passar. Nós estamos contra um inimigo invisível, no sentido que a gente não sabe o seu alcance. Muitos acham. Quem conhece são os técnicos. Quem são? Os médicos, as autoridades da vigilância sanitária, de saúde, de prevenção, de saúde da vida das pessoas. Eu acho que o auge aí, o ápice dessa questão que tomou conta aí de redes sociais, principalmente, é o debate em torno de um medicamento, né? A tal da cloroquina lá, que virou um fla-flu, né? Quem apoia o governo Bolsonaro é a favor da cloroquina. Quem não apoia é contra. Quer dizer, um debate... E esse debate, Alexandre, ele é muito raso. Por quê? Porque você está desconsiderando o médico. É o médico que vai analisar a situação de cada pessoa e vai prescrever o medicamento necessário, adequado para aquela patologia, para aquela doença. Nós estamos discutindo o que remédio se aplicar quando quem prescreve o medicamento para um doente é o médico, é o profissional que estudou, da mesma forma que você tem o juiz para julgar, você tem o engenheiro para construir a engenharia, uma construção civil, realizar uma construção civil. Então, cada um na sua ciência. Não é um debate do achismo, né? Nós estamos... Assim, é um debate totalmente raso, totalmente vazio, desprovidos de qualquer fundamento científico. Se nós tivermos uma vacina, se nós tivermos algo que um técnico, que um cientista, que uma instituição, que algum órgão do poder público decidir que aquilo é importante para as pessoas, para a saúde pública, aí sim. Nós temos tantos outros assuntos para debater, políticos sociais, isso sim. Isso faz parte da sociedade no debate, ele constrói. Mas nós debatemos assuntos que dependem de conhecimento, que dependem de ciência, eu acho que é muito perda de tempo, né? O senhor concorda com aquela frase do Humberto Eco, escritor que morreu aí há uns anos atrás, que as redes sociais deram voz a uma legião de idiotas, com o perdão do termo aí? Olha, eu acho assim, nem tudo... Não é assim também uma legião toda. Eu ouço discordar, mas no sentido... Nós temos que saber utilizar. E esse mecanismo de comunicação, ele é muito novo. Eu estou chegando aos meus 50 anos, mas há 20 anos aí, nós não tínhamos, nem sonhávamos com esse tipo de comunicação, até mesmo o celular, o aparelho celular, a telefonia celular. Então, isso é tudo muito novo. Eu acho que nós temos que nos educar, nos aprender. E esse tipo de conversa, de entrevista que você está fazendo, que nós estamos divulgando, compete a quem tem um pouco mais de serenidade levar isso. Porque nós estamos... A imprensa se confunde com o achismo. Então, muitas pessoas estão perdidas. Tem muitas pessoas que querem se aparecer até num grupo de família, entre família, ou entre os amigos, por conta do quê? Por conta da liberdade de falar o que pensa na internet. E nós não temos nada. Vamos ter toda a normatização, toda a lei, em todo o ordenamento jurídico, ele se desenvolve em razão dos costumes, do funcionamento da sociedade. Eu não tenho dúvida, Ander, que nós teremos legislações mais rígidas contra as pessoas que falam sem cuidado, sem responsabilidade, ofendem um outro, simplesmente porque querem ofender, porque não têm responsabilidade. Então, não tem uma responsabilização da ofensa às outras pessoas. A sociedade vai ter que construir, e o legislador vai ter que trazer normas para controlar esse tipo de comportamento das pessoas. Nós não podemos viver num mundo sem lei. A internet, a pessoa fala, sem que ela tenha certeza de que ninguém, ela não terá nenhum problema se aquilo for uma mentira, se aquilo ofender o outro. Então, isso nós vamos construir. Eu não tenho dúvida de que nós teremos o melhor controle da informação, da comunicação, pelas redes sociais, pela internet. Tá certo, gente. Aí o presidente da OAB, o doutor Marcelo Henrique, falando um pouquinho sobre esse momento pelo qual a gente atravessa, principalmente esses debates rasos de rede social. Doutor, aproveitar a participação do senhor aqui com a gente, a opinião da OAB, do senhor, respeito dos decretos, prorrogação de orientação de quarentena, alguns comércios abrem, outros fecham, o pessoal que fecha reclama porque o outro abre. Qual que é a legalidade disso? A gente tem o caso do PSOL, por exemplo, que entrou na justiça contra a abertura de igrejas e mercado municipal e funcionamento de feira livre. Aí outros entram para abrir, uns querem que fecha. Como que a OAB tem se posicionado sobre essa questão aí, essas idas e vindas? A OAB de São José do Rio Preto, em que eu sou presidente, estou como presidente, está acompanhando a OAB São Paulo. O que nós temos primado dessa situação da questão da ciência? O poder público representado pelo executivo é quem tem conhecimento técnico de saúde, de prevenção, de defesa da vida e da saúde das pessoas, através da sua secretaria, através do Ministério da Saúde. Então, é o órgão dentro da República que possui dados técnicos para dizer o que nós devemos fazer. Não é a ordem, não é uma associação comercial, não é o juiz, é o poder executivo dentro da sua secretaria de saúde que tem dados, pelo menos, essa é a presunção dentro da República. Bom, então nós temos que compreender de que os decretos vindo de um chefe do executivo, seja municipal, estadual ou federal, têm fundamento técnico. E a partir daí nós temos que segui-los. Se existir contra-prova técnica de alguma instituição de saúde, seja da cidade, do Estado, do país ou do estrangeiro, que seja diferente, aí nós podemos refletir sobre quem está com a razão ou não. Nós não podemos fugir, é o que nós estamos defendendo dentro da OAB, do que os chefes dos executivos estão pronunciando. São eles que têm dados técnicos para isso. Não são, não é outros organismos. Então nós estamos partindo disso, Alexandre. Nós estamos seguindo a linha de que o executivo está seguindo normas, dados técnicos, para poder expedir os decretos, seja na esfera municipal, estadual e até federal. Tá certo. Eu agradeço ao presidente da OAB, o doutor Marcelo Henrique, por essa entrevista. O senhor quer falar alguma coisinha a mais, doutor? Eu quero agradecer e parabenizar a TV Câmara por esse espaço. Acho que o Poder Legislativo desenvolve um importante serviço a partir do momento que coloca o meio de comunicação da voga à sociedade e que a gente possa cada vez mais ampliar o alcance da TV Câmara. Um abraço a todos. Maravilha. É o que todos esperamos. Muito obrigado ao presidente da OAB, o doutor Marcelo Henrique. Bom, gente, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara. Pedi para o Edu colocar aí os nossos telefones, nosso WhatsApp para a mensagem, que é o 991637905, e o nosso fixo aqui, 32147766. Se quiser falar com a gente, falar com a Câmara Municipal, esse é o número aqui à disposição da população. Vamos lembrar também outros telefones importantes aqui do município, né? Nós temos o SEMAI, sempre com os 0800 aí à disposição, 24 horas por dia. Se você tiver falta d'água, algum vazamento aí que você detecta no meio da rua, esse momento não pode... É de economia em todos os sentidos, todos os recursos. Também por conta do confinamento aí, muitos casos de violência doméstica. Tem aí os telefones do Conselho Tutelar Sul e do Conselho Tutelar Norte, 996080514, o Sul, e 996080407, o Norte. Tem também a Guarda Municipal aí, 153, qualquer emergência, liga lá para o pessoal da guarda. E lembrar sempre também o 0800 da Saúde, 0800-7722123. Qualquer dúvida a respeito de coronavírus, liga lá, eles te dão as orientações certinho, evita que você fique se deslocando desnecessariamente pela cidade, aumentando aí o risco de proliferação desse vírus que tem causado tanto estrago aí no mundo. Bom, gente, e assim a gente encerra o informativo coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Marco Simal, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Eduardo Máximo e Thaís Machado, e operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que nesse momento, o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias, e mesmo com a flexibilização do comércio, permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo é evitar o alastramento do vírus. Outra orientação importante é só procurar unidade de saúde, principalmente urgência e emergência, em casos de dois ou mais sintomas de gripe, como coriza, tosse seca, febre alta e principalmente falta de ar. Lembrar sempre de lavar bem as mãos com água e sabão, desinfetar com álcool em gel e usar máscaras. Hoje a gente termina com um clássico da música brasileira, Cotidiano, de Chico Buarque, que acho que se enquadra bem nesse período. E a gente volta amanhã com mais informações, amanhã às quatro horas da tarde, porque às cinco nós temos a décima sessão ordinária de 2020. Um grande abraço e até lá. A gente volta amanhã às seis horas da manhã E sobe um sorriso pontual E me beija com a boca de ortozão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E aí